Mas antes, vamos ao encontro, reencontro na verdade de Marília e Gabriel, olha aí, já se encontraram aqui. Uma salva de palmas para eles! Se abraçaram, se beijaram. Eita, que amor! Tá tudo sob controle, não tem segurança dentro do estúdio. Não, o que acontece no BBB fica no BBB, porque Marília Sensitiva já tinha previsto lá no programa. Eu saio e você vai atrás! Exato, então agora é a primeira vez que eles se reencontraram, deu tudo certo, tá tudo bem, né gente? Vambora jogar o fogo no saquinho. O fogo no saquinho eu vou explicar para vocês, porque o Bruno, apesar de a gente já estar jogando isso há mais de um ano, não sabe, tá? É o seguinte, temos aqui saquinhos de todos os participantes, certo? Vocês dois, infelizmente, não têm mais saquinhos, porque já foram eliminados. E aí a gente tem todas essas características aqui para vocês colocarem nos saquinhos de quem vocês quiserem. Então a gente tem fake news, aquela pessoa mais falsa, match, com quem você dá match, pessoa palestrinha fala demais, ranço, quem é um ranço e um unfollow, né? Bem auto-explicativo. Só que vocês, obviamente, por favor, por gentileza, não me venham com colocar um unfollow. Ah, eu vou dar unfollow no fulano porque ele me bateu, brigou comigo. Não. Vamos brincar direito, tá? Para começar, Marília, você precisa se coroar lá. Aonde vai? Aí, ó, na sua carinha. Aí eu boto aonde? Na sua carinha, em cima, cola em cima. Ah, a bicho cola. É, você ficou frita e grana. Gabriel também. Marília, peraí, deixa eu ver. Tá tão colorida. Ô, Dom. Tá tão colorida ela. Tá tão bonitinho. Pronto. Ó, o lado bom é que ninguém vai botar nada no saquinho de vocês. É isso, ninguém vai pegar no saco de vocês. O saco vai ficar luxo, né? É. Ninguém vai pegar no saco de vocês. Esse povo só faz piada. Aí vamos começar por um bom fake. Vamos lá. Gabriel aqui. Eu começo. Tudo ruim. Marília. Vamos lá, é fake news. Quem vocês acham que foi uma pessoa fake news da casa? Uma pessoa falsa. Já posso ir? Pode. Bruno Gaga. Por quê? Bruno Gaga. Bruno Gaga. Totalmente fake. Total. Por quê? Todas as falas, todos os posicionamentos, a maneira como ele se coloca nas festas. Eu já vinha visualizando a maneira como ele fala, como ele gesticula, ele quer dar baile. Então, pra mim, ele tá no papel de fake. Quando na realidade ele não é aquilo, não. Pra você, Gabriel. Porque eu tenho visto aqui fora. Pra mim, eu vou numa imprevisível aqui, que eu acho que ninguém esperava, eu vou no Gabriel Santana. Gabriel Santana. Porque ele teve um caso comigo ali na questão das estalecas na Xepa, que supõe ele que ele errou o número de estalecas que ele colocou na hora de confirmar. Luiz, acha que foi mentira? Eles estavam sem querer. Eles estavam colocando, eles estavam querendo, né, o grupo lá deles que estava na Xepa já uma semana, estavam querendo economizar estalecas pra poder comprar o Poder Coringa. E aí ele ficou de dar 250 estalecas dele e 250 estalecas da Sarinha, ou seja, 500. Aí ele entrou no confessionário, abriu lá e tal. Aí ele é ator, né, tem que lembrar disso. Aí ele abriu lá, saiu na porta, pô, gente, eu fui colocar 500, coloquei 5. Pra que ali tem um duplo confirmar, né, igual você foi fazer uma TED, um DOC, tem certeza disso? Não passou nessa aula do curso de teatro, né, não me deixou parecer. Vamos ver, né. Vamos pro próximo hoje. Match. Match. Com quem vocês deram match, quem foi uma pessoa boa pra vocês no jogo? Ah, e a Kay, o Gustavo pode dar dois, não? Não. Repartindo bem? Mas pra Kay já vale pro Gustavo. É. Dá pra Kay que a gente já... É, vale pro Luka nos dois. Você elogiou muito ela, várias vezes, né, uma menina... Ih, ela é maravilhosa, empoderada, é, a novinha do Alifaz, eu amo. E você, Gabriel? Que ela faz e acontece. Ah, eu vou no óbvio, né, eu vou na Paulinha. Paulinha, foi dupla desde o início. Paulinha, sua grande companheira. Paulinha é o meu braço direito. Próximo emoji, Ana Clara. Vamos lá, unfollow, gente. Unfollow é pesado, né, porque hoje em dia você pode silenciar. Por que que é pesado? Unfollow é... É pra distância. É pra nunca mais ver. Aí o outro é blá blá blá, tá bom. Palestrinha. O meu, posso ir? Pode. O meu é a Paula. Não quer saber mais de Paula. Não seguir a Paula. Eu? Ô, eu vou na domitila. Ela foi insensível comigo num momento que não precisava. Não precisava. Se ela tivesse aqui, ela ia estar repetindo tudo que você fala, né? Eu adoro essa piada. Vai, última! Palestrinha! Não é pra vocês quem falava demais. Falava muito. Quero ver, Marília. Eita, era pra mim, né? Não! Conta pra mim mesma. Não, porque eu não. Vai, Marília, você... Peraí, peraí, deixa eu pensar. Arrasa. Peraí, porque tem... Se der pra você... Não tinha alguém que te dava a palestrada direto? Ai, é porque eu tava com a dúvida ali. Tempo, sim, por... Vai, vai, blá blá blá. Eu de palestrinha... Palestrinha, eu vou no Fredão. Nicásio. Fred Nicásio. Fala muito e faz pouco. Agora, Marília, agora ou nunca. Vamos cortar, gente, vamos botar aí, vai que cola. Mas, mestrinha, eu vou no alface. Olha só. Alfaça é muito blá, blá. Estendeu? Para finalizar. Agora sim a última. Esse é com a ranço. Ranço? Ranço. Não menos. Gabriel, primeiro que deve ser mais rápido. Então eu vou no... No óbvio, vou no predão. O prédio em Arch, se receber um ranço. Eu vou no prédio. E aí, Marília, quem merece esse ranço? Ela, no fundo... É porque tem várias opções. Ah, então faz o seguinte. É só uma, entendesse? Você bota em um saco, mas vai falando o nome de todo mundo que você gostaria de dar. Se comprometeu com todo mundo. Ai, Maria. Vai, Maria, vai. Daqui a pouco vai subir as letrinhas. Vamos lá. Eu vou colocar o ranço numa pessoa que me entristeceu muito. Que eu achava que poderia existir mais pra frente algum tipo de troca. Quando, na verdade, essa pessoa todas as vezes que ia no confessionário me dava cobra. E muitas vezes, às vezes, nem citava meu nome. Entendeu? E sempre me dava cobra. Sendo que eu nunca fiz nada pra ela. Que é a Aline. Aline. E eu fiquei muito chateada com isso. E eu só descobri depois que eu saí. Né? É sério, errei. Porque lá, sererê, dar derrê, não deu pra descrever. Não falou nada pra você. Não me falava. E sempre, meu marido falou, ela sempre lhe dava cobra. E ela nunca me deu nenhum tipo de abertura. Então, é uma pessoa que... Fiquei triste. Vamos dizer assim. Se um dia a gente conversar, sentar, pra poder entender. Mas, até agora, tô triste, tô magoada com ela. Justo. Antes da gente finalizar o programa, quero fazer uma pergunta curta e rápida pra cada um de vocês. Marília, quem você acha que vai estar aqui com a gente semana que vem? O Bruno Gaga. E você, Gabriel? Ah, vou no Fredão, tá óbvio também. Então, Bruno Gaga e Fred Nekassi são os palpites dos nossos convidados. Quem vai acertar? Quem vai acertar? Vamos ver a semana que vem. Eu acho que a Marília é sensitiva mais, hein? Eu já gostei.